Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos assistir alguns vídeos, algumas cenas, algumas capturas Alguns vídeos capturados por câmera, na verdade, de pessoas, na verdade pessoas não Crianças com superpoderes, mano Ficou meio confuso, mas basicamente a gente vai ver alguns vídeos de crianças que tem superpoderes, entendeu? Crianças reais Eu já fiz um vídeo parecido com esse há muito tempo no meu canal Já tem mais de um ano ou dois anos, sei lá, tem muito tempo já que eu fiz esse vídeo no canal E para os inscritos que estão há mais tempo aqui no canal, a maioria dos vídeos que a gente vai assistir Já nunca apareceram aqui no canal, tá? São vídeos inéditos aqui no canal E para os inscritos novos que caíram de paraquedas, eu vou botar alguns videozinhos Que já passaram no vídeo de dois anos atrás Que provavelmente ninguém deve ter assistido, ninguém está assistindo quem assistiu Quem aí já assistiu o vídeo de dois anos atrás que eu postei, comenta aí embaixo Você já assistiu? Você é um inscrito antigo? Comenta aí que eu quero ver quantas pessoas são inscritos antigos, tá? Então ó, já deixa bastante like se vocês quiserem outro vídeo desse aqui Para eu trazer outros vídeos de crianças com superpoderes, fechou? E comenta aí se você quer essa parte dois Eu falei comenta antes? Eu não sei Enfim, está muito confuso esse início Vamos começar logo Ó rapaziada, eu vou pegar aqui no meu celular Porque eu anotei as informações para contar para vocês, tá? Para explicar vocês exatamente o que cada pessoa faz, ó Essa primeira pessoa tem visão noturna, olha só Ele nasceu com olhos azuis celestes, como as de um gato siamês Seus pais tem olhos pretos e os avós também Porém, eles mudam para um verde neon quando uma luz entra em contato com eles Mas só vemos essas características em gatos e em outros animais noturnos O menino consegue enxergar no escuro, mano Então, basicamente, ele tem as mesmas características nos olhos que alguns gatos e tudo mais Esses bichos que conseguem enxergar melhor no escuro Então, ele basicamente nasceu com uma visão noturna Ele consegue enxergar perfeitamente no escuro, mano É, bizarro, mano Eu queria enxergar desse jeito também, mano Da hora, né? Esse segundo aí, ele basicamente tem uma super força, mano Exatamente, esse menino, ele é super forte, mano Ele consegue carregar, olha só Ele consegue carregar um saco de cimento Que é uma coisa extremamente pesada, pra quem acha que ele não é Ele consegue empurrar um carro, puxar um carro Mano, eu não consigo puxar um carro, mano Eu não consigo puxar um carro, mano E o menino consegue, mano O menino consegue puxar um carro, mano Olha isso Ele consegue carregar um adulto nas costas, mano Nas costas Olha só O saco de cimento que todo mundo custa pra carregar O menino carrega de boa Bota ele nas costas, vai andando Olha lá Foto dele levando o carro, ó Puxando o carro Ele é forte pra caramba, forte pra caramba É bizarro, mano Olha só Esse take agora é bem rápido, ó Analisa Olha o super-homem, ó Passando Vocês viram? Vocês viram? Olha lá Viu, passando? Viu? Mano Os dois meninos nem acreditaram, mano Eu nem sei se esse vídeo é real Porque aqui são vídeos capturados por câmeras, né? Mas Se for real Realmente existe uma criança igual o super-homem Que passou correndo ele rapidão Ou igual o flash também, né? Que é bem rápido Ó pra você ver mais uma vez Olha passando Mano, vou tentar pausar na hora que passa Ó, vou tentar pausar exatamente pra ver o que que é aquilo Aqui está ele parado Dá pra ver o que que é? Não Eu não tô conseguindo enxergar direito o que que é Tá só o vulto, mano Olha Que estranho Agora, essa menina aí Ela é super inteligente, ó Ela consegue ler a mente de qualquer um Que estiver na frente dela Um teste foi feito e ela conseguiu ler e descrever objetos Love Love Ela escreveu Love Olha isso Ela tá desenhando o que o cara tá pensando Basicamente, entendeu? Olha que daora, mano Ela tá Agora eu te pergunto Por que que o cara tava pensando em árvore? Mas tudo bem Agora nós vamos pro homem invisível Olha só Esse cara foi flagrado Entrando em uma loja de conveniências Pela porta da frente Sem ela ter que abrir E saindo Com coisas de comida É, exatamente E dá pra vocês verem que tem até um morador de rua ali, ó Que fica olhando e não entende nada, mano O cara só entra Pega o que ele tem que pegar ali Ah, pega o refri E sai Tomando o negócio dele O morador de rua entendeu Foi nada, filho Ficou de cara ali Que isso, bizarro, mano E dizem que isso era uma criança, né? Ó, esse aqui tem informações, ó Ele é super forte Presta atenção Esse aqui, depois de uma série de exames e testes Ele foi diagnosticado com uma condição relacionada à nistatina genética Chamada hipertrofia muscular Essa é uma condição em que o corpo constrói músculos rapidamente Enquanto inibe a gordura corporal O menino tem força e velocidade superior a todos da sua idade Então ele basicamente é mais forte e mais rápido do que qualquer outra criança da idade dele Olha isso Olha isso, né? Imagina esse menino adulto Imagina ele da minha idade, velho Ele vai estar muito forte, mano Vai estar criando músculo pra caramba Mano, será que ele é o Hulk? Porque o Hulk também criou muito músculo, né? Fibra muscular Olha só, ele subindo em corda Isso é coisa de quem malha, velho De quem, assim, faz academia pesada, tá ligado? É, andar num negócio desse não deve ser muito difícil, né? É bizarro, mano Ele realmente é... Olha isso, mano Ele faz coisa que criança da idade ele não faz, mano Ele é bizarro Esse vídeo agora foi capturado numa escola Olha isso A menina consegue simplesmente Mover as pessoas com o poder da mente, mano Olha isso Vocês acham que é real, mano? Sempre essas câmeras de segurança tem uma imagem ruim, né, mano? Por que que a imagem não é boa? Tipo, uma imagem HD, tá ligado? Olha isso, mano Será que isso é verdade? Agora nós vamos para o homem morcego Olha só Ele retirou as retinas dos olhos Por conta de um problema, né? E desde então ele passou a enxergar como um morcego Ele produzia estalos com a boca Pra se localizar e se locomover em áreas escuras Então ele basicamente faz uns estalos com a boca Pra, 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 né? Pro som ecoar assim Voltar e ele sabe mais ou menos a distância do objeto que tá na frente dele Ou seja, ele consegue se mover Andar pra lá e pra cá Mesmo sem enxergar Ele dá estalos com a boca Igual o golfinho, né? Igual o baleia, se não me engano, é assim também Morcego é assim, né? Morcego, ele não consegue enxergar no escuro Ele dá estalos assim E consegue se movimentar no escuro Mesmo sem enxergar nada Aqui agora nós vamos ver outro caso de super força Foi capturada por câmera Olha isso O carro tá indo E o cara segurou o carro pra não bater no outro carro Tipo assim Como que o cara segurou? Se bem que esse carro também Ele tava andando por causa do giro, né? Às vezes uma seguradinha ali já dava Mas enfim Foi capturada por câmera E é meio bizarro Parece super força mesmo Esse agora é o Boris Ele é um menino alienígena É considerado um gênio infantil Confundiu os pesquisadores Provando que todas as teorias tradicionais da história humana Estavam erradas O menino afirmou várias vezes Que antes era um piloto marciano Que viajou pra terra Exatamente Ele mesmo falou que era um piloto marciano Que viajou pra terra E tipo Ele é super inteligente Tá ligado? Ele revolucionou várias teorias aí Que tinham E tipo Sério A galera ficou tipo Meu Deus Será que esse mundo tá falando a verdade? É rapaziada Bem bizarro Ó Seguinte Esse vídeo tá ficando muito grande Pra ele não ficar muito grande Eu vou finalizar ele por aqui Mas se vocês quiserem Eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo É só deixar bastante like E se inscrever aí embaixo Fechou? Posso trazer pra vocês Pra vocês curtirem muito aí As pessoas com superpoderes capturadas Por favor Fechou? Tamo junto rapaziada Não deixe de dar o like Não deixe de se inscrever E não deixe de ir no meu Instagram também Que é arroba Breno Fechou? O canal da Natália tá aí na descrição O canal do Vini também tá aí na descrição Entra no canal deles também Que é muito legal Tem muita coisa top lá também É isso rapaziada Beijo pra vocês E tchau 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 Tchau